Eu me proponho também ao convidar os comerciantes, a sociedade como um todo, para participar de um projeto que eu já implantei em Amélia Rodríguez, deu certo, mas por questões adversas, depois da minha saída, acabou sendo descontinuado, infelizmente. É um projeto simples de monitoramento da cidade. Eu, como sou formado em Sistema de Informação, sou muito apaixonado por tecnologia. E existe uma forma de você integrar todas as câmeras de residência, comércio, com a Polícia Militar, lá dentro do cartel. E a gente tem uma tela em que você consegue visualizar cada câmera de loja, cada esquina, com a câmera que já está instalada pelo cidadão. Então, seria ideal a gente fazer uma licitação, ou o Estado, ou a Prefeitura, implantar câmeras de alta definição. É o ideal. Mas isso perpassa com questões até políticas, questões de alta disponibilidade de verba. Muitas vezes mudam o governo, mudam a gestão, e alguns projetos não são continuados e tal. Então, eu, Evandro, da área de informática, não posso esperar que venha o ideal, que tem uma frase que fala assim, o passado não existe mais. O futuro é uma ilusão, só existe o agora. Amanhã é uma ilusão, que eu posso ir para casa agora, capotar o carro e morrer. Não existe o amanhã, é uma ilusão. Só existe o agora. Então, agora, eu proponho que cada comerciante, cada cidadão que tem sua câmera, tem seu DVR, seu gravador lá, crie um login e uma senha para a Polícia Militar, coloque lá as câmeras externas e me passe o acesso, mande um trins, mande para o meu WhatsApp, procure meus contatos aí, que vocês vão conseguir. Que a gente faz o cadastro lá no Pelotão e o sistema já está funcionando. Não estou aqui fantasiando, vamos criar um sistema. Eu trouxe a Associação Comercial para dar apoio ao da minha Polícia Militar sobre essa questão de dano. Não é engraçado. Você viu? Não é falado no copo, o alérgico é o que eu vou. Vocês podem também procurar a Associação Comercial da minha pessoa, da pessoa da Holanda, que nós estamos aqui para dar apoio aos militares, para dar apoio a vocês. O que ele mencionou aqui agora são as fós-câmaras externas. Ele não está preocupado com câmaras e com técnicos de estabelecimento. São câmaras externas, que podem também ser monitoradas 24 horas, trouxe do Pelotão da Polícia Militar. Está bem? Trouxe somente como exemplo. Nós já estávamos pelo Pelotão, funcionando o servidor, trouxe só uma copa aqui, peguei um notebook emprestado. Aqui, por exemplo, Amélia Rodrigues, tem uma loja de gás, abriu sexta-feira passada. Eu fui lá, conheço o Pelotão, tá falado? Não conheço o Pelotão, e ele me cedeu o acesso às câmaras. Então, a gente tem, em tempo real, a entrada da cidade. A gente pode entregar 64 câmaras numa tela só. Ah, peraí, está em outra. 64 câmaras numa tela. Eu posso abrir uma nova tela aqui? Vou botar mais... Até porque a Polícia Militar, ela... Ela... Vamos dizer assim, ela não entrega a segurança como próprio segurança. A gente proporciona uma sensação de segurança. Então, quando o cidadão sabe que a câmera do começo dele é possível ser visualizada pela PM, ele se sente seguro. quando o criminoso ou a pessoa... Criminoso ou a pessoa que está apta ou preparada para cometer um crime. Quando ela vê que o Minimal está toda monitorada, ele não vai ficar aqui, não. Ele vai para a causa de marido. Ele vai para a velha. Entendeu? Então, veja bem. Sabemos que teve limitação física, limitação humana. Embora o policial está aí, trabalhe 24 horas, o Tenente Fabiano, ele tentou implantar esse sistema aqui enquanto ele estava aqui como gestor e não conseguiu. Então, eu acredito que agora o Tenente Evandro, já que ele também faz parte do sistema de informática, informação, vamos atender ao pedido que é importante, tá bom? É importante porque o projeto do Tenente Fabiano era muito gostoso e aí acabou não dando certo. Tá bom? Vamos para todas nós. essa essa plaquinha foi criada agora tarde pela Monde, eu pedi que ela instalasse duas camadas onde foi criado um estacionamento novo porque porque os funcionários estão apreensivos quando ele tem sua voz voltada. Não convido o que vai acontecer porque o público errou na próxima APR ali, então, agora é bem complicado. então a gente começou esse modificado já instalado uma câmera duas câmeras que ela tem que pegar o estacionamento e eles fabricaram uma plaquinha e já com o fixado que é o mesmo próximo à câmera essa plaquinha monitorada para o posibilidade que é um projeto meu também que caso o comerciante ou a casa o proprietário de residência queira participar do projeto e não se e não se amedrontar a gente pode também colocar a plaquinha em cada comércio o paciente então não vai desordar pela polícia militar a gente pode colocar QR code com os que deram isso também do lado passou a deixar a mão e minha pergunta na verdade é sobre as câmeras se existe alguma possibilidade de uma outra câmera que não seja da mesma linhagem da mesma qualidade que pode ser apresentada para poder ser isso aqui no canal é isso infelizmente a essa marca Intel Brás ela se popularizou então a maioria das pessoas tem câmeras desse sistema e é o único que é aberto para você estar lá no computador e ter acesso a diversos equipamentos que estão na lume na internet mas já que perguntou fui na Môte eu que é uma parceira da cidade e eles já se prontificaram a ceder as imagens externas deles que são várias câmeras na entrada da cidade na aquela lateral tem até uma rua logo que foi criada foi desapropriada do terreno para um estacionamento então eles já me cederam o acesso às câmeras deles e amanhã vai o equipe no Pelotão para instalar o aplicativo no outro computador para a gente também ter uma segunda tela só com aquelas câmeras e acredito que vai ser de grande valia porque a Môte está localizada nas duas principais de entrada da cidade então vai ter uma segunda tela uma segunda tecnologia é uma pergunta